Lamento aos que não gostam, mas por aqui, tudo é Brett. Recentemente, a Charli XCX, uma cantora bem diferenciada da nossa atualidade, lançou o seu mais novo álbum de estúdio, intitulado Brett. A Charli, que faz parte de um grupo underground e bem alternativo da indústria da música, especificamente do pop, acabou viralizando muito por conta desse novo álbum dela. Tudo virou Brett, tudo que era verde era Brett, e muitas dúvidas surgiram em torno desse novo projeto dela. Mas, assim que esse álbum dela foi lançado, independentemente das críticas negativas, Charli XCX possui, até o momento, um dos álbuns mais aclamados de 2024. E olha que ele é bem diferente, viu? Muita gente tá chocada com isso, e é aí que eu entro pra explicar pra ti o que é Brett, sobre o que esse álbum da Charli XCX fala, por que ele causou tanta polêmica assim, e o que ele significa pra carreira dela. Mas, antes da gente entrar nesse mundo verde de Brett, como vocês podem ver por aqui, eu já te digo, sorria, doll, porque tu tá no meu canal. Eu sou o Noah, muito prazer, e aqui na internet eu falo de música pop. Aqui tu vai encontrar as polêmicas mais recentes, as fofocas mais quentes, e as análises mais profundas e detalhadas dos nossos artistas pop favoritos. Então, quando esse vídeo acabar, já comenta aqui embaixo o que tu achou sobre o assunto desse vídeo, o que tu achou sobre o novo álbum da Charli XCX, se tu tá na vibe Brett ou não. Curte esse vídeo, envia esse vídeo pra aquele teu amigo que é fã alternativo, tá? Que é uma pessoa alternativa, que gosta da Charli XCX. Envia pra essa pessoa ou pra aquele teu amiguinho que tu sabe que gosta de acompanhar o que tá rolando no mundinho pop. Não te esquece também de te inscrever no meu canal e de ativar as notificações dele pra tu ficar pertinho de mim no melhor da música pop. E por fim, tá? Só um minutinho. Em todas as redes sociais, eu sou arroba noanailo, e por lá eu posto diversos conteúdos interativos somente pra ti que tá me assistindo. Então, corre e me segue lá, que é óbvio que eu tô te esperando. E agora sim, depois dessa ladainha toda, a gente já pode ir ao que de fato importa. É, minha galera, chegou Brett. Brett está entre nós, é o novo álbum da Charli XCX, e eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse projeto, tá? Primeiramente, eu tô de verde aqui, vocês podem ver pelo meu delineado, vocês podem ver pela minha roupa, pelo meu suéter, que está um calor, mas eu falei, não, o vídeo tem que ser Brett, ele vai ser Brett. Ou assim, justamente pra falar desse novo projeto da Charli, que, gente, chamou muita atenção das pessoas. Primeiro, eu abro o tópico, quem é Charli XCX, né? Pra você que não conhece, gente, a Charli XCX, ela fez muito sucesso na década passada. Não que ela não faça agora, tá? Mas, quando a Charli surgiu na indústria, ela era meio que, não sei, subordinada, eu diria, da sua gravadora. Então, ela sempre fez um pop um pouco mais mainstream. Eu não sei se vocês lembram daquela música, I don't care, I love it. Pois é, é de uma dupla de cantoras, junto com a Charli XCX. Caso vocês não se lembrem também, a Charli XCX, ela fez parte do grande hit número um, Fancy, música com a Iggy Azélia. Então, ela sempre fez muito sucesso. Entretanto, a partir de um certo período da sua carreira, a Charli, ela preferiu abandonar o pop mainstream, fazer aquele pop, sabe, que toca na rádio, que todo mundo escuta, pra apostar em uma coisa mais alternativa, que, de fato, foi o que sempre esteve presente na sua vida. A Charli, ela começou a participar de raves, de festas, muito cedo, tanto como pessoa festeira, normal, público, quanto como DJ. Então, ela sempre esteve inserida nesse meio. E é uma cultura, né, gente? Vai muito além da música. É vestimenta, é dança, são grafias, é uma coisa muito, assim, expansiva. Então, não se resume somente à música. A Charli preferiu ir pra isso, e, a partir dali, ela, que já era meio alternativa, se tornou mais alternativa ainda. Isso fez com que a Charli conquistasse um público muito específico, bem underground, mas o suficiente pra manter o nome dela ali vivo, sabe? Ela nunca foi flopada, ela só nunca chegou no primeiro lugar de novo depois. Porém, ela sempre esteve em evidência. O nome dela sempre esteve em evidência, de uma maneira ou de outra. Até porque a música dela é muito boa de se ouvir, e pra festejar, então, gente, não tem igual. Aquela música pra levantar autoestima, sabe, pra tu se botar pro alto, até mesmo falando de amor, são ritmos muito específicos e muito diferentes comparado ao que a gente consome na indústria musical atualmente. A Charli XCX fazia parte da Atlantic Records, uma gravadora que, pelo que eu entendi, ela não gostava muito de fazer parte, porque eles meio que forçavam essa barra de ela estar sempre ali, sabe? Fazendo o pop que eles queriam, de ela, sabe, nunca poder fazer, de fato, o que ela queria. Ela lançou, antes do Brat, o álbum Crash. E nesse álbum, em um dos clipes, tem até uma indireta pra Atlantic Records. E muita gente chamou ela de hipócrita, porque, gente, ao que tudo tava indicando, ela ia sair da gravadora, porque o Crash era o último álbum num contrato dela com a gravadora. Então, a partir dali, ou ela ia mudar de gravadora, ou se tornar uma artista independente. E, ao que tudo indicava, como ela não gostava da gravadora, pelo que a gente entendia, ela iria sair da Atlantic Records. Só que, no começo de 2023, ela renovou esse contrato com a Atlantic Records, aparentemente pra dois álbuns de estúdio. Me corrijam se eu estiver errado. Mas, os dois álbuns daqui pra frente, o Brat já foi o primeiro, ainda tem mais um, seriam lançados por essa gravadora. Uma galera ficou, é, minha filha, mas você não falou que não gostava? Por que você renovou o contrato, então? Vai saber, né, gente? A gente não sabe o que acontece no backstage. Porém, diferentemente dos seus outros projetos, com Atlantic Records, que acabavam tendo um controle maior deles, nesse álbum, a Charlie XCX foi a própria rebeldia. Tanto que, Brat, já começamos por aí, significa uma criança malvada, uma criança mal criada, uma criança birrenta. É esse o termo Brat. E é exatamente isso que a Charlie está fazendo com o conceito todo do projeto. Não é mesmo? Ela sempre foi mandada, de uma certa forma, e hoje em dia, mesmo fazendo parte desse grupo, dessa gravadora, ela está fazendo o que ela quer, more. Quando a Charlie XCX iniciou a era, já dava pra ver que era um pouquinho diferente do Crash, né? Mas a grande surpresa mesmo veio quando ela mostrou a capa do álbum Brat, porque ninguém acreditou que aquela era a capa do projeto, gente. É simplesmente um fundo verde, limão, verde neon, escrito Brat, de uma maneira distorcida, e a capa inteira em baixa qualidade. Tanto é que as pessoas acharam que era uma capa alternativa, que ela ainda ia lançar a capa verdadeira, e tudo mais. Porém, não, gente. Aquela era a capa mesmo. E tem um motivo pra isso. A Charlie escolheu essa cor porque ela considera esse verde fortemente saturado, tanto na mídia, quanto na moda. Ela queria usar esse tom de verde ofensivo e fora da tendência pra desencadear a ideia de que algo estava errado. E ela gostaria que as pessoas questionassem suas expectativas em relação à cultura pop. Por que algumas coisas são consideradas boas e aceitáveis, e outras são consideradas ruins? A Charlie estava interessada nas narrativas por trás disso, e não queria fazer as coisas apenas pra ser legal. Assim que a capa foi lançada, surgiram várias críticas. E numa entrevista pra Vogue Singapura, a Charlie disse que essas críticas levaram ela a questionar por que que os fãs se sentem tanto na propriedade sobre artistas femininas, e exigem que suas fotografias estejam em todos os seus trabalhos. Segundo ela, isso é misógino e chato. Basicamente, a Charlie XCX quis fazer isso aí pra provocar a misoginia e a chatice que é todo mundo, gente, os gays são insuportáveis, a gente sabe, o público de música pop exige muito das divas pop. E ela tava se perguntando, gente, mas por quê? Por que que toda capa de single, toda capa de álbum precisa ser muito trabalhada, precisa ter minha cara ali? Não precisa. Foi por isso que ela fez esta capa de Brett, pra provocar, usando um tom que ela considera fora de moda, que ela considera batido, justamente pra levantar essas perguntas, não somente pra ela, como pro público, né, que estiver consumindo. Fica a reflexão aí, Charlie XCX também é consciência. O projeto foi lançado, meus amores, e ele tá sendo super aclamado pela crítica especializada. Vejam só. Os críticos de música contemporânea elogiaram a vulnerabilidade emocional de Charlie XCX e alguns apelidaram Brett de um dos melhores álbuns da cantora. Como, por exemplo, a crítica Laura Snapes, do renomado The Guardian, chamando o Brett de obra-prima. A Slant Magazine descreveu o álbum como mal criado e impetuoso, mas frequentemente vulnerável. A Britney Spannels, da Rolling Stone, escreveu que Brett balança entre extremos. É uma montanha russa hyperpop de retorno pós-Saturno, ansiedades do início dos 30 anos e bravatas de It Girl. E a renomada Pit Fork elogiou o Brett como um dos melhores de Charlie XCX, dando ao álbum o selo de melhor álbum novo, melhor música nova do site, que é um selo super exclusivo. Escrevendo pra Paste, o Eric Bennett elogiou o álbum e descreveu como confuso e vulnerável de uma forma que faltou ao trabalho de Charlie na última década. Ou seja, segundo ele, a Charlie evoluiu muito. Esse álbum evoca e canaliza a cena de rave ilegal lá de Londres, onde a Charlie XCX começou a se apresentar quando ela tinha 14 ou 15 anos. Esse é o sexto álbum de estúdio dela e o primeiro após renovar o seu contrato com a Atlantic Records no início de 2023. E, de acordo com a própria Charlie XCX, o Brett é o seu registro mais agressivo e conflituoso, mas também o mais vulnerável. O Brett até agora só recebeu críticas verdes, tá? Eu não sei se quando eu lançar esse vídeo aqui você já vai ter recebido alguma crítica negativa, porém, gente, tudo tá positivo. É um som muito específico e eu acho que os críticos tão vendo que a Charlie XCX evoluiu muito na sua sonoridade. Gente, ela é muito específica, ela gosta disso, os fãs dela amam isso, inclusive, quando eu vi que tava estourando, sabe, toda essa coisa de Brett, verde pra lá, verde pra cá, eu vi muito fã da Charlie XCX com medo de, tipo, estourar a bolha e ela se tornar mainstream de novo porque a galera gosta dela no meio underground, né? Mas, enfim, Charlie XCX está sendo super aclamada, eu parei pra ouvir o álbum, ainda não ouvi ele várias vezes porque ele lançou, tipo, muito recentemente, porém, ele é de fato um álbum muito interessante. É diferente do que eu ouço no meu dia a dia, porém, é uma coisa muito legal pra você se divertir, pra você se jogar e até mesmo de assuntos mais pesadinhos sobre o cotidiano de um ser humano, a Charlie acaba falando, né, nos tópicos amorosos, tanto de amor próprio quanto de amores com outras pessoas, ela acaba fazendo tudo isso com muito autotune, muito panelaço, muita música eletrônica, realmente ficou muito bom. Podemos dizer que Brett é o momento. Se ele vai estourar ou não, gente, esse não é o objetivo da Charlie XCX, tá? Nunca foi. Notem que um artista underground, um artista alternativo, um artista mais nichado, ele nunca vai fazer um tipo de música especificamente pra ir parar no primeiro lugar. Ele se importa muito mais com a diversão e com a conexão dos seus fãs, bem como a expansão entre essa tribo que gosta desse tipo de música. Então, assim, perfeito, gente. Eu amei o álbum demais. Se tiver alguém aqui que não gosta desse tipo de música, por favor, deem uma chance pro Brett, porque é muito interessante. E agora, com tudo isso dito, eu te pergunto, minha pequena doll, o que que tu achou do álbum Brett da Charlie XCX? Tu gostou dessa viralização toda das marcas postando tudo verde, emissoras de TV? Tu achou que a Charlie XCX evoluiu nesse projeto? E o que que tu acha do álbum Brett da Charlie XCX ser um dos mais aclamados do ano de 2024 em toda a indústria musical? Portanto, agora que esse vídeo acabou, já comenta aqui embaixo respondendo todas essas minhas perguntas, curte esse vídeo, envia esse vídeo pra aquele teu amigo fã de Charlie XCX ou pra aquela pessoa que tu conhece e que gosta de acompanhar o mundinho pop, te inscreve no meu canal também e ativa as notificações dele pra tu ficar pertinho de mim no melhor da música pop. E, pra finalizar de vez, em todas as redes sociais, eu sou arroba noanailo e por lá, eu posto diversos conteúdos interativos somente pra ti que tá aí me assistindo. Então, corre e me siga em todas elas que eu tô lá sentadinho te esperando. O vídeo de hoje se encerra por aqui e eu te espero no meu próximo com o melhor da música pop. Beijocas, doll!